Aleluia, 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 majestoso e supremo ele é. Aleluia, 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 majestoso e supremo ele é. Aleluia, 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 aleluia. Seja glória e poder Magnificar e exaltar o seu conflito Adeus, adeus Seja glória e poder Magnificar e exaltar o seu conflito Adeus, adeus Resaltar o seu conflito Quando a terra, Senhor, chegou a glória Todo ser que respira, agora vai Aleluia 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 Seja glória e poder Magnificar, exaltar O seu corpo e o seu nome dele Amém, amém Seja glória e poder Magnificar, exaltar O seu corpo e o seu nome dele Amém, amém Seja glória e poder Magnificar, exaltar O seu corpo e o seu nome Amém, amém Seja glória e poder Amém 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 Amém, amém, seja a glória e o rei Amém, amém, seja a glória e o rei Magnificai e exaltai sua glória Amém, 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 amém Amém, amém, amém Amém, amém, amém 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 pelo santo Santo O Senhor – na só vantagem Amém Ele é Santo Ele é santo, dele somos cére you Amém 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 Salve, salve, salve. Salve, salve, salve. Salve, salve.